Música Quando o Vivim cantou, corri pra ver você Sensacional! Essa grande festa, o forró do Jefão, hoje bombando, DJ Simba, e aí mestre? Estamos na área, estamos na área Fazendo a dobradinha com a banda Halabucho, quem quiser só desse nome, banda Halabucho Vamos aí na parada hoje, aniversário do Jefão, vamos ver o pessoal balançar e mexer o esqueleto É isso aí galera, vamos conferir na VIP aqui, a VIP do nosso brother Jefão Tá fazendo mais uma edição do forró do Jefão e tá de aniversário, cara É, vamos comemorar mais um aninho, só não vou falar a idade porque já perdeu a graça, né? Acho que é 18? Não, não mente também, né? 30 e... isso aí Jefão, o nome da Rádio TV Canadá, do programa Conexão Brasil Além de te parabenizar pelo teu aniversário e por ser a pessoa maravilhosa que você é Que todo mundo ama na comunidade e todo mundo quer bem Eu também quero parabenizar você por essa iniciativa Que não é somente uma festa de música brasileira, tem a ver com a manutenção da cultura brasileira Muita gente... uma vez que você me falou, Zico, eu fui no restaurante e peguei um talher da Tramontina e quase chorei É, foi em Montreal logo quando eu cheguei aqui, também nem vou falar quando foi porque já perdeu a graça, né? Você imagina pra quem vem numa festa do Jefão? É, então tipo assim, é mais uma coleção de harmonização, vamos confraternizar, vamos brincar, dançar, beber com amizade, com carinho E de preferência de coração aberto, né? Porque é pra isso que a gente faz isso aí Pra juntar a rapaziada e todo mundo se divertir com maior tranquilidade Se sintam em casa todas as vezes que quiserem vir, o forró do Jefão é isso aí É só alegria! Muita alegria e muita dança! O que que representa pra você ver uma festa brasileira e a galera se divertindo dançando? Eu sei que a dança motiva a sua vida Por isso que eu tô aqui pra ver que se fosse outra coisa eu não estaria aqui não, é dança mesmo É muito bom ver todo mundo reunido, velha guarda, jovem guarda, nova guarda, todo mundo junto em um lugar só se divertindo, unidos Esse tipo de festa organizada com forró, com música brasileira, ajuda você a matar a saudade do Brasil? Nossa! Toda vez o Jefão me agradece porque eu venho, mas eu é que agradeço ele na verdade Se não fosse ele pra promover essas festas aqui, o que seria da gente? Pelo menos assim a gente mata um pouquinho da saudade No espelho do quarto, prepara sinal, vem de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo Juro, sobrão, eu cuido Ele nem imagino que a filha é capaz, tem que ser censurado Jefão, muitos anos de vida, é um prazer estar aqui numa festa tão gostosa, onde a comunidade inteira está presente Feliz aniversário, mais um dos 500 que vem por aí a frente, tudo de bom pra você Tudo de bom pra você, que Deus te ilumine sempre, continue sempre com essa alegria que tem no coração Um beijão, te adoro Jefão, tu sabe que tu é meu brother, né? A gente tá junto em qualquer ocasião, te desejo tudo de bom e a gente sempre, conte comigo Jefão, feliz aniversário, tudo de bom, muita paz, saúde, papai do céu te ilumine sempre, um beijo grande Jefão, parabéns, muitas felicidades, muitas alegrias, é nóis Parabéns, Jefão Jefão, meu irmão, você é o cara Jefão, meu brother, parabéns pra você, muitas felicidades Jefão, você assistiu muitas copas, hein? Você já votou muito, eu sei quantos anos você tem, você não sabe mentir não pra mim, eu sei quantos anos você tem Um abraço, Jefão Jefão também, amigo de longas datas, parabéns, saúde, Deus te abençoe, continue nessa força, estamos aí sempre Ô Jefão, parabéns aí, meu irmão, tudo de bom pra você, sucesso, felicidades Parabéns pra você, que você continue essa pessoa iluminada, porque nós precisamos dessa sua luz, dessa sua energia, tá? Felicidades, que Deus te abençoe muito, tá? Te amo É isso aí, galera, essa galera tá cada vez melhor, enchendo a nossa comunidade e o povo canadense de orgulho, parabéns Obrigadão, nossa TV Canadá sempre cumprindo os melhores eventos, a TV que fala sempre a sua língua, né, não, Jefão? É isso aí, eu quero dizer que o trabalho de você está sensacional Sensacional Entra aqui na cama